Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Lácio de Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No super conteúdo de hoje, eu trago você para ver as novidades da Avenida São Sebastião em Parnaíba, Piauí. Esse conteúdo vai especial para o nosso amigo Tony Batista do Piauí, um cover do cantor Amado Batista, o Chonadão das Multidões. Solta a minheta e vamos ao vídeo! Música Gente boa, muitas novidades na Avenida São Sebastião. Eu estou indo ali para pegar o início da São Sebastião, da São Sebastião subindo. Depois da Praça do Amor, da primeira Praça do Amor para cima, tem muitas novidades aqui em Parnaíba. da nossa querida Parnaíba. Gente boa, esse conteúdozão é especial. É para eu fazer um apelo. Olha, tem um camarada aqui de Parnaíba, o Tony Amado do Piauí. Ele é um cover do cantor Amado Batista. Ele gosta muito do Amado Batista. E ele soube que o Amado Batista vai estar agora, no dia 19 de maio, na cidade de Nova Santa Rita, ali perto de Simplicio Mendes. Aí ele pesquisou Nova Santa Rita. E aí apareceu, lá no book, pesquisa, apareceu um dos conteúdos do Recanto Alimbá, lá em Nova Santa Rita. Aí ele entrou em contato comigo, o Tony Amado do Piauí, aqui de Parnaíba, pedindo ajuda para se encontrar com o Amado Batista. Aí o nosso nobre Tony Batista do Piauí é esse cara aí. Olá, meus amigos de todo o Brasil e o mundo. Bom dia para vocês. Feliz quarta-feira. E aqui é o cantor Tony Sanz, que é fã de Amado Batista há 30 anos. Moro no Piauí e canto a música dele há 20 anos. Então, gente, eu sou aquele artista que sempre posta vídeo aí com as músicas dele na minha voz. E hoje estou fazendo um apelo, porque estou sabendo que ele está vindo cantar no meu estado do Piauí, né? Dia 19 de maio, agora, numa cidade chamada Nova Santa Rita, Piauí. Então, gente, já pensou eu chegando até ele e pagar esse presente que eu completo ano, agora em maio também, né? Então, espero que alguém da cidade aí veja esse vídeo e que me ajude. Telefone de contato é DDD 86981522323, tá bom? E também aproveitar e pedir a ele aí, né? Para postar no canal dele, meu amigo Marcílio Barros, o homem do canal estourado aí, Recanto Olibar. Marcílio, me ajude também a compartilhar, tá? Vocês sabem que a música, né? A minha música mesmo, a música de verdade que eu aprecio, que eu morro, é a gospel, né? É a música evangélica. Mas isso aqui, gente, é um talento piauiense, né? Como muitos outros. Aí ele entrou em contato comigo pedindo ajuda para conhecer pessoalmente o Amado Batista. E de Parnaíba para Nova Santa Rita, gente, é uma viagem longa. É uma viagem realmente muito longa, né? E tem os custos, né? Aí eu quero fazer um apelo aqui para os contratantes do Amado Batista para Nova Santa Rita, do Piauí, agora dia 19, né? Deve ser a Prefeitura Municipal, né? Secretaria de Cultura do município, né? Deve ser aniversário da cidade, eu não sei. Só sei que o Amado Batista vai estar lá em Nova Santa Rita. Agora é dia 19. Eu faço um apelo, né? Para que as autoridades lá de Nova Santa Rita, as pessoas influentes lá de Nova Santa Rita, nos ajude a realizar o sonho do nosso querido Tony Batista do Piauí. Conhecer o Amado Batista, né? Porque ele canta em barzinhos, esse Tony Batista, tá entendendo? Ele faz os seus showzinhos aqui na região, né? E é um talento piauiense, e eu acredito, Chetô, que ele ficaria muito feliz se nós pudéssemos ajudá-lo a conhecer o Amado Batista, viu? Eu apelo aqui para você, que está vendo esse conteúdo hoje, para que ajude o nosso amigo a conhecer o artista, do qual ele é cover, e, assim, Chetô, eu entendo que cada pessoa tem os seus sonhos, né? Cada pessoa tem os seus objetivos na vida, né? Por que não ajuda esse amigo? Olha aí, ele é talentoso, Chetô. Preste atenção. Vou te ver pela primeira vez Eu espero que o YouTube aqui não baixe, não derrube o nosso conteúdo, né? Porque eles botam direitos autorais em músicas, mesmo que não seja o cantor original, né? Então, eu espero que eles vão facilitar isso aqui, nesse conteúdo, né? Para que a gente possa ajudar melhor o nosso nobre Tony Batista do Piauí. É o Recanto Alibá Comunicação e Cultura, é vencendo hoje a Avenida São Sebastião em Parnaíba, Piauí. A nossa querida e amada Parnaíba, a segunda maior cidade do estado do Piauí. A cidade do nosso querido Tony Batista do Piauí. Gostei do nome artístico do cara, viu? Tony amado do Piauí. É bacana, viu? Olha, na São Sebastião tem muitas novidades. Já faz algum tempo que eu não venho aqui em Parnaíba, eu não sei por quantos meses está, exatamente, mas já mudou bastante, viu, gente? Tem uns prédios ali que, quando eu vi da última vez, estavam em construção. E agora já estão inaugurados e funcionando. Eu vou mostrar para você, viu? Entre eles, prédiozão bacana da Rede Ideal. O pessoal aí da Rede Ideal está realmente investindo muito em Parnaíba. Isso é bom porque gera emprego. Isso é bom porque desenvolve a nossa querida Parnaíba, Piauí, litoral Piauí-Recínio. É linda a Parnaíba, viu? Todos os nossos conteúdos aqui em Parnaíba são bem visualizados, viu? As pessoas veem os vídeos, deixam comentários e é muito legal. Esse conteúdozão hoje promovendo aqui um artista local de Parnaíba promovendo aqui o nobre Tony Batista do Piauí. Cover de Amado Batista. O chonadão das multidões. E eu quero dizer um negócio para você, viu, gente? Como eu já lhe falei, eu sou evangélico, eu sou pastor, a minha música é diferente. Eu gosto de Paulo César do Grupo Logos, que é paz, eu respeito os artistas e admiro também os artistas. E o Amado Batista, ele não é o pior cantor, não, viu? Tem umas músicas velhas aí hoje, um tal de piseiro, né? Com todo o respeito, né? Receita, receita. Eu sou mais o bregão do Amado Batista do que umas músicas que não tem letra nenhuma aí que estão cantando hoje, viu? Ó, nós já passamos aqui da Bracinha do Amor, na São Sebastião, e ali onde tem aquele complexo ali de prédios do Grupo Ideal, e lá na frente tem mais coisas novas do Grupo Ideal, viu? Por enquanto vai ouvindo aí um pouquinho mais de Tony Batista do Piauí, aqui de Pardaíba, né? Enquanto isso, vendo a maior e mais linda avenida de Pardaíba, a São Sebastião. Aqui é o cantor Tony Santos conhecido como Tony Amado no Piauí. Essa música vai pra ele hoje, meu amigo Marcílio Barros, o homem do canal estourado aí, Recanto Alibar. Essa é pra você, garoto. A canção de Amado na voz de Tony Santos, pra você compartilhar no seu canal aí com todos os seus amigos, tá bom? Tamo junto, garoto. Um abraço e um bom dia. Aqui, a minha direita. Olha que prédios são do Ideal, viu? Aqui, ó, a minha direita. Aí tem apartamentos pra alugar, tem lojas comerciais pra alugar. À noite isso aí, recicou. Fica lindo, cheio de luzes. Prédio lindo demais. Aí você diz assim, você tá fazendo propaganda pro Ideal? Quem é o dono do Ideal? Ele tá pagando quanto? Zero. Zero. E por que que você fica empolgado assim? Rapaz, como é que eu não vou ficar empolgado com empresários trazendo desenvolvimento pro Estado do Piauí, gente? Me explica aí. Como é que eu não vou ficar alegre? Como é que eu não vou ficar animado? Vendo a segunda cidade do Estado do Piauí desenvolvendo, crescendo. Tá entendendo? Então, tipo, eu não tenho como não ficar alegre, não. Eu fico muito satisfeito mesmo, né, de todo o meu coração. Você pode acreditar. É algo assim espetacular. Eu vivo com o crescimento das nossas cidades aqui no interior do Estado do Piauí, entendeu? E Parnaíba é uma das minhas paixões também. É tanto que nós temos inúmeros conteúdos aqui na nossa querida Parnaíba, entendeu? Um dia bonito, ensolarado, depois de muitas chuvas aqui na região. Você está vendo, através das lentes do Recanto Olivar Comunicação e Cultura, a Avenida São Sebastião, em Parnaíba, Piauí. Gente boa, eu peço, dê uma força para o nosso amigo Tony Batista do Piauí, aqui de Parnaíba. Vamos fazer um ensorço para ele conhecer o amado Batista pessoalmente em Nova Santa Rita, agora, no dia 19 de maio. Dia 19 de maio, o amado Batista vai estar em Nova Santa Rita. Vamos dar uma força para o nosso querido Tony Batista do Piauí conhecer o amado Batista, de quem ele é cover, tem o contato aqui do nosso querido Tony Batista. Acaba simples, humilde, como você pode ver aí, mas que tem um sonho, tem um objetivo de crescer na sua carreira artística, sendo o cover de amado Batista. Esse canal é desse jeito, esse canal é do povo, é do estado do Piauí. É de Tony Batista, é de Tony Souza, um outro artista aqui, é do Tanque do Piauí. Inclusive, ele fez a música, a música do Tanque do Piauí. Vou gravar um conteúdo agora, quando eu for voltar para Oeiras, em Tanque do Piauí. E o fundo musical vai ser a música de Tony Souza, cantando a música, o hino de Tanque do Piauí. Gente boa! Muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibar Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Conteúdo especial para o Tony Batista do Piauí, aqui de Parnaíba. Canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. Evidenciando a Avenida São Sebastião, na linda Parnaíba, Piauí, litoralzão do estado do Piauí. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permite.